Tudo o que você passou, tudo o que você perdeu Marcas que entificaram, sonhos que se esqueceu Difícil é se levantar, depois de tanto se frustrar Mas Deus vem preparar uma festa pra você cantar Não tema se o mundo te julgar, ou se uma porta se fechar O que Deus tem para você, ninguém vai encerrar Pode dormir tranquilo, quando você acordar vai ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar pra ti uma mesa Com a providência que você há muito tempo esperou Pode dormir tranquilo, esse choro vai cessar quando o sol nascer E aí você vai perceber que tudo fez sentido Então você pode dormir tranquilo Tudo o que você passou, tudo o que você perdeu Marcas que entificaram, sonhos que se esqueceu Difícil é se levantar, depois de tanto se frustrar Mas Deus vem preparar uma festa pra você cantar Não tema se o mundo te julgar, ou se uma porta se fechar O que Deus tem para você, ninguém vai encerrar Pode dormir tranquilo, quando você acordar vai ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar pra ti uma mesa Com a providência que você há muito tempo esperou Pode dormir tranquilo, esse choro vai cessar quando o sol nascer E aí você vai perceber que tudo fez sentido Então você pode dormir tranquilo Deus não te desampara, pode confiar Se Ele prometeu, se cumprirá Você não está só nesse processo Deus sempre está por perto Pode dormir tranquilo, quando você acordar vai ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar pra ti uma mesa Com a providência que você há muito tempo esperou Pode dormir tranquilo, esse choro vai cessar quando o sol nascer E aí você vai perceber que tudo fez sentido Então você pode dormir tranquilo Então você pode dormir tranquilo Vai dormir tranquilo